A Igreja de São Benedito, aqui em Poços de Caldas, foi tombada como patrimônio histórico do município. Esse tombamento foi realizado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico aqui da cidade. No final do ano passado, foi registrada a festa de São Benedito como bem imaterial do município de Poços de Caldas. E a partir do estudo realizado para a conclusão desse dossiê, se tornou inevitável o tombamento da Igreja de São Benedito, que é uma igreja de 1926, ela está enraigada no coração dos Poços Caldenses, na paisagem urbana da nossa cidade, e é onde ocorrem as manifestações culturais da festa. É uma festa completamente ligada às tradições afrodescendentes, aos ternos de Congo e Caiapós, e também à comunidade católica. Então a igreja é o centro dessas manifestações e deve ser preservada para que toda essa história, essa cultura de Poços de Caldas, possa ser mantida. Com o tombamento da igreja, fica mais segura a preservação da história aqui na cidade. A comunidade e o padre responsável aqui pela paróquia comemorou o fato. A igreja, a igreja católica, sobretudo, é uma grande guardiã dos patrimônios, da humanidade, aqui, por exemplo, no nosso estado, as cidades históricas. Então a igreja sempre foi uma grande defensora e cuidadora. Agora, essa lei que foi aprovada pelo patrimônio, nos dá uma tranquilidade, sobretudo para com os grupos folclóricos, Caiapós, a Congada, e também os movimentos de resistência, porque São Benedito, a devoção a São Benedito, está ligada a essa resistência da população negra, sobretudo a população afrodescendente. Então esse reconhecimento nos dá uma tranquilidade, que não apenas a instituição Igreja Católica, mas sobretudo o poder civil, a sociedade civil reconhece e está disposta a amparar os direitos dessas minorias. O tombamento garante que a festa de São Benedito, que foi registrada como bem imaterial de Poços de Caldas, continue sendo realizada aqui no local. A festa já está registrada. Dentro do dossiê de registro tem o plano de salvaguarda, que é um documento que garante que as etapas da festa sejam mantidas, respeitando as evoluções, que um bem protegido é um bem vivo, ele sofre com as alterações do tempo, da história, das pessoas, mas ele garante que a festa continue acontecendo na cidade. Então a festa já está protegida. Agora a igreja também. Apesar de dois anos sem a realização da festa, o padre responsável aqui pelo local espera que nos próximos anos uma festa grande possa ser realizada para a comemoração do tombamento. Nós tivemos esses dois anos impossibilitados de fazer a festa por conta da pandemia, mas mesmo assim a Secretaria de Cultura e a nossa paróquia, a nossa Aparecida, que administra aqui a capela, a gente fez com o distanciamento social, as celebrações, né? Não fizemos procissão porque não era aconselhável. E nós esperamos, se for possível, ano que vem, se não for, em 2023, quando for possível. O importante é que os fiéis e a população que tem um apreço a São Benedito continuem fazendo as suas liturgias, as suas reverências, né? Almejando dias melhores. Pedro Magalhães, para o Plantão.